Deixa eu te fazer uma pergunta, você se lembra de Troll Face Quest? Troll Face Quest era um jogo muito simples, mas que fez muito sucesso, onde o seu objetivo era basicamente descobrir como fazer uma trollagem em cada uma das fases. E o resultado geralmente era ou muito engraçado, ou completamente sem noção. E com o sucesso estrondoso que Troll Face Quest fez, começaram a aparecer vários novos jogos com temáticas diferentes. Troll Face Quest terror, Troll Face Quest série de TV, Troll Face Quest memes de internet, Troll Face Quest... sei lá, top 10 vasos sanitários. Eu mesmo já trouxe alguns Troll Face Quests aqui no meu canal alguns anos atrás, que vocês curtiram muito. Então eu decidi utilizar os dois últimos neurônios que eu tenho sobrando no cérebro e pensei, já que meus inscritos adoram ver eu jogando jogo lixo, eu vou reviver esse joguinho aqui no canal. Então no vídeo de hoje eu vou jogar Troll Face Quest Videogames. Que é o Troll Face Quest com temática de videogame, e aí vai ter que trollar os personagens de videogame... Ah, vocês me entenderam, vambora pro jogo. E como vocês podem ver, logo de cara na primeira fase, a gente tem um dos jogos mais famosos já feitos para celular. Planets vs Zombies. Se eu clicar nesse pássaro, vamos ver o que acontece. Ele cai igual uma jaca podre em cima do telhado. Onde será que tá a trollagem nessa fase, rapaziada? Vamos clicar nesse pneu, nada acontece. No porco, nada acontece. Nas madeiras aqui de baixo que sustentam a casinha do porco... Ah! Eu não faço a menor ideia do que tem que fazer. Ah, eu posso mover o pássaro! Então se na base do estiligre não dá certo, que a plástica velha vem pra aqui em cima... E se eu tacar ele, eu mesmo, no porco? O porco come... Ô, porco... Eu acho que você não tá legal não, hein, bicho? Você ficou um pouquinho maior. Isso aí vai te dar uma caganeira mais tarde. Beleza, ele tá grandão. E agora? Ah, então tá bom, então. O próximo level eu acho que é uma referência ao World of Warcraft. Alguém sabe, pelo amor de Deus, me explicar por que atrás desse portal totalmente Cosmic Dimensional tem uma privada. Isso que eu chamo de dar uma cagada multidimensional. Provavelmente esse cara quer entrar no portal pra dar aquela cagadola. Mas o morcego vai pegar ele. Não, ele simplesmente ficou meio piruta das ideias pra tentar entrar no portal. Vamos ver se o morcego consegue ajudar a gente. Não, ele não conseguiu ajudar, não. Essa estátua tá segurando um papel higiênico. Eu posso pegar o papel higiênico? Não. Eu posso pegar o spray. Por que que eu jogo essas coisas, mano? Por que que eu jogo essas porcaria? Esse verde aqui não é um efeito super mágico, dimensional de portal, não. Era só uma maçaroca de fumaça fétida de cocô. Ah, o próximo level é baseado em Candy Crush. Candy Crush, se em vez de doce, fosse feito de comida estragada e bolorenta. Será que meu objetivo é que nem no Candy Crush? Que eu tenho que juntar as paradas iguais? Tipo, pegar esse negócio aqui, ó. Desce! Desce, caramba! Não tá dando muito certo, não. Esse Candy Crush tá estragado. Igual as comidas que vocês estão vendo. Ó, tem uma lata de lixo aqui. Ó, eu posso arrastar. Aí apareceu esse bicho, essa gosma azul. Eu tô com muito medo de clicar nela. Ah, ele virou um Pac-Man. Ele virou um Pac-Man. Ah! Esse é um daqueles, hein? Esse jogo é um daqueles. Ó, final do vídeo, ó. O cérebro vai estar escorrendo pelo ouvido. O level 4, eu honestamente não faço a menor ideia de qual o jogo que tá fazendo paródia. Se vocês souberem, comenta aí. Ó, tem uma coisa escondida aqui atrás dos canos. É um Snorlax. Tem um Snor... Do nada um Snorlax. Ah, é porque tem uns colecionáveis. Ao todo eu tenho que pegar 10 Pokémons que são escondidos no jogo. Cara, que da hora! Eu não dou a mínima. Eu não vou coletar esse estranho, não. A gente tem uma aranha. Que que aranha... Que que... Por que que os... Por que que os estranhos estão sumindo da tela? Eu vou coletar essas estrelas então, né? Não, eu não posso pegar as estrelas. Eu posso clicar na privada. Eu não posso... Eu não posso fazer porcaria nenhuma. Ó, tem uma grade aqui embaixo que eu também não... Eu vou clicar nesse cara que se dane, vai. Ô, jogo, você tá estragado. Não dá pra clicar em nada. Se você me perguntar... O que que eu pensei pra conseguir passar de level? Eu vou te responder. Eu não faço a menor ideia. Nossa, 2048. Quem se lembra quando esse jogo fez o maior sucesso? A gente tem que ir somando pra conseguir 1024. Será que o jogo funciona aqui também? Ó, tá funcionando. E eu consegui perder o level no primeiro movimento. Mas eu sou burro, hein? Tá, vamos tentar jogar a sério dessa vez. Vamos começar então jogando o número pra cá. Ah, que beleza. O trem não vai. O trem não funciona. E aí, o único movimento que funciona eu perco. Não dá pra fazer nenhum movimento nesse tabuleiro. O único movimento possível é jogar essa pinói aqui pra esquerda. E eu vou lá e perco a fase. Mas uma coisa que eu não entendi. Presta atenção comigo. 1024 mais 1024 é justamente 2048. Só que quando eu jogo pra esquerda, aparece 2049. Não faz o menor sentido. Será que tem como eu mudar esse 2048 aqui? Ok, essa foi inteligente. Eu gostei desse desafio. Ok, parece que no level 6 a gente tá fazendo uma referência portal. Da hora. E aqui embaixo tem um coelhinho? O que que é isso? O que que é isso? Isso é um pokémon? Isso era pra ser um Eevee? É o Eevee do Capiroto, só se for. Esse cara tá com uma porta algan na mão. Provavelmente eu tenho que utilizar ela no bolo. Eu tentei usar a porta algan, não deu certo não. Será que eu não consigo mexer essa porta algan de jeito nenhum, velho? Eu não consigo mexer na porta algan de jeito nenhum. Que diabos eu tenho que fazer nesse level, caça-bola? Ok. Eu consegui abrir um portal. Será que agora eu consigo tacar o bolo no portal? Não. Mas que porcaria esse inseto do caramba? Alguém mata esse carrapato de 30 quilos, por favor? Tá, então se a gente clica aqui, a gente abre o portal. Será que agora eu consigo clicar nesse portal? Não, ainda não. Ah, eu consegui clicar num outro ponto aqui e criar o portal de saída. Tá certo. Você cria o portal de entrada, tem que ter saída. Aí agora se eu clicar no bolo, carrapato. Cadê o C, carrapato? Ah, tá. Entendi, ele caiu. Acho que o carrapato morreu. Aí agora que o carrapato foi pra vala, eu acho que eu finalmente consigo soprar a vela do bolo. Aê, boa. Deu certo. Sem peido na cara dessa vez, graças a Deus. Level 7, nós temos um jogo que eu não faço a menor ideia de qual é. Bom, tem uma aranha aqui, eu vou colecionar ela. Beleza. Tem um negocinho aqui saindo pra fora. O que é isso aqui? Eu consigo puxar? Não. Eu consigo puxar esse aqui. Não. Tem uns cubos aqui, ó. Beleza, cai mais um cubo. Aí cai outro. Cai outro. Eu vou perder, não vou... Ah, é Minecraft. Nossa, eu nunca imaginava que isso aqui é Minecraft. Tá, então a gente não pode empilhar os cubos? Senão o zumbi, o esqueleto aparece e a gente toma um susto e morre de ataque cardíaco? Será que tem jeito de eu tirar algum cubo que tá na pilha? Não. Eu só empilho mais blocos. Eu realmente não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. A única coisa nessa fase que dá pra fazer é empilhar bloco. A não ser que eu possa clicar em alguma coisa quando os monstros aparecem. Porque quando eu clico no garoto, ele dá esse sorrisinho, tá ligado? Vamos tentar fazer o seguinte, ó. A gente vai empilhar os blocos. Aparece os monstros. Ah, era um VR. Era um VR e eram os pais dele. E os cubos, na verdade, eram... Meu amor de Deus, esse jogo é doentio. Não era um cubo de Minecraft. Era um toletão gigante fedido no meio da sala. No level 8 tem um cara jogando um jogo com tanque. Ou seja, pode ser qualquer jogo de guerra já feito pela história da humanidade. Qual é a trollagem aqui? Vamos clicar no tanque. Não acontece nada. Mano, deu. Isso que eu chamo de gráfico realista, hein? Só que dessa vez, ao invés de botar tudo no talo, eu vou tirar tudo. Ah, mano. Virou meio que um jogo de Atari. Caiu a qualidade. Que da hora. E agora eu faço o quê? Ah, eu tenho que fazer o moleque rir. Por que a fase simplesmente não acabou quando eu transformei o jogo realista num joguinho de Atari? E que fique registrado que Space Invaders lançado em 1978 pra um videogame velho e encardido bota Cyberpunk 2077 pra chorar no banho. Level 9 e nós temos mais um jogo que eu não faço a menor ideia de qual que é. Mas aí a gente tem uma aranha aqui pra poder colecionar. Bom demais dar conta. Tem um bicho aqui atrás também. Será que isso aqui é um Pokémon? Ah, é um Jigglypuff. Também do demônio. A gente tem aqui uma galinha que tá carregando uma perna de pau com tênis. Ela tá carregando uma perna de pau com tênis. E aí a gente tem aqui uma espécie de personagem de RPG que parece que ele tá muito afim de comer um frangassado de almoço. Vamos clicar nele. Ah, ele fica sorrindo igual tapado. Se eu clicar na galinha, ela vai andar e ela vai morrer. Ela vai morrer. Ah, não. Ele assaltou ela. Aí eu posso pegar qualquer coisa que eu quiser. Bom, eu vou pegar a perna de pau, é lógico. Não, não dá. Calma. Peguei um troféu de cor. Eu tenho andado reavaliando algumas decisões que eu tenho tomado na vida. Esse trem desse aqui é difícil. É muito difícil. Provavelmente eu tenho que dar um jeito de salvar essa galinha. Não, não, não. Não vai não, galinha. Tá, beleza. A gente não pode clicar no troféu. Será que se eu clicar em alguma outra coisa eu consigo passar de fase? Ó, ter essa máscara de esqueleto não dá. A poção também não dá. Não, não dá. A única opção mesmo é pegar o troféu e... Parabéns. Você ganhou o prêmio de... O cagão do ano. Será que eu consigo aumentar o tamanho desse frango? Caraca, pior que deu. E isso que acontece quando um frango de granja começa a tomar whey protein e vai pra academia. Eu quero ver esse boneco de palito mexer com o frangaço agora. Vai, mexe. Foi pra trás da mão, entendeu? É o covarde. Opa, Assassin's Creed, galera. Da hora, Assassin's Creed. Geralmente o protagonista se esconde nesse bonde de feno aqui, né? Sério, o que eu tô fazendo com a minha vida? Você achou isso engraçado ou é o uso do Frozen? Ele foi esperto. Ele soltou um pum, irritou os guardas. Era hora que os guardas foram enfiar a espadada na cara dele que ele tava merecendo. Ele se escondeu num monte de feno. Que jogo mais idiota. Nossa, Fallout, mano! Fallout é um dos meus jogos favoritos. E aqui eu apresento pra vocês o Squirtle de Chernobyl. Vamos capturar ele. E agora o que a gente tem que fazer? Ó, tem umas Nunca Cola aqui. Eu posso beber? Ó, eu tô bebendo. Beber a última. Eita, nossa senhora! Mataram o Pop, coitado. Ó, eu tô clicando aqui em tudo, mas não tá acontecendo porcaria nenhuma. A única coisa que eu posso fazer é tomar essas Nunca Cola mesmo. Ó, e agora eu pude abrir a porta? Nossa, tá entrando radiação dentro do Shelter. O bicho virou um Hulk de Chernobyl do nada. E agora, o que vai acontecer? Será que aqueles ladrões vão entrar? Não, não. Vocês não vão brigar com o Hulk de Chernobyl. Eles vão brigar com o Hulk de Chernobyl. Mas vai levar uma coça, né? Lógico. Ah, que da hora, Frute Ninja. Cortei a melancia. Cortei a banana. Nossa, sério? É sério? Não tô loscão, mano? Não tô... Esse jogo sabe fazer alguma piada que não envolva fezes? Eu acho que eu entendi o que a gente tem que fazer. Você liu só? A melancia, a gente deixa passar. A banana, a gente também deixa passar. A única coisa que a gente vai cortar são as fezes, não é? Não é isso? Nossa, mas que engraçado, hein? Eu, meus amigos do maternal, estamos cascando de rir dessa grande piada totalmente madura. Ah, que da hora, Doom, galera. Doom, esse aqui é um clássico, hein? Ó, eu posso atirar no bicho? Posso. Mas não tá acontecendo porcaria nenhuma. Será que eu consigo trocar de arma aqui? Deu? Pelo amor de Deus, o que é isso? Por que tem um frango de borracha dentro de uma pistola que parece, sei lá, uma corneta? Nossa Senhora, o humor desse jogo tem sérios problemas. Tem seríssimos problemas. Tem sérios problemas. Jesus amado, que jogo é esse? Se souberem os jogos que eu não sei, comentem aí debaixo o level e o nome do jogo, beleza? Temos mais uma aranha. Ó, tem umas latas aqui de comida. Mano, que porcaria tá acontecendo aqui? Que jogo é esse, meu Deus do céu? Por que que eu perdi o level só porque eu abri umas latas fedidas? Maluco do céu, o que que eu tenho que fazer? Por que que tem uma cabeça de... Eu não aguento mais jogar esse jogo, velho. Eu não aguento mais jogar esse jogo. Hã? Jogo de dar peixe pra golfinho? Desde quando existe um jogo de dar peixe pra... Ah, deve ter algum jogo aí que você tem que dar peixe pra golfinho. Ó, tem um frango aqui no meio da plateia. Será que isso aqui é um pokémon? É um magicarpa. Eu acho que... Eu acho que aquilo ali era um magicarpa, que tinha cabeça de galinha. Se eu der o peixe pra esse golfinho do caramba, eu provavelmente vou perder a fase, né? Não, até agora não. Até agora tá tudo bem. Eu posso fazer alguma coisa com essa boia aqui. Ué, puxei ela e caiu... Caiu um monte de lixo. Ah, eu dei um peixe estragado pro golfinho. E eles... Alguém, pelo amor de Deus, me explica. Pra quem que é esse tipo de jogo? Porque é só piada com peito e fezes. Qual é a graça, meu Deus do céu? Próximo level parece que é um daqueles jogos de fazendinha. Tem uma pá aqui. Eu posso usar pra escavucar. Aí eu plantaria isso aqui. E depois regaria. E eu começo a ganhar um dinheirinho. Eu ganhei três... Três reais. Beleza. Aí nasceu uma flor. Ganhei dinheiro. Por que que eu perdi a fase? Eu ganhei dinheiro. Ah, parece que eu posso ficar clicando na pá que ele vai abrindo um buraco maior. Ah! E agora? O que que eu faço com esse rombo que eu criei na minha própria terra? Posso clicar no buraco. Ah, petró. Pô! Aí sim, hein. Agora eu entendi por que que eu perdi com três reais. Eu consegui 999 mil conto agora. Eu acho que esse level 17 é Happy Wheels. A gente tem uma aranha aqui. Tem um velho atrás do cachote. Por que que tem um velho atrás do cachote? Sai daí, véi! Que isso? Eu posso mexer nele? Pera aí, calma. Eu consegui mover ele. Mano, tem algum jeito de mover esse velho? Eu tenho certeza disso. Ah, eu tô movendo o velho. O que que eu faço com o velho agora? Eu não... O velho virou a bicicleta. O velho virou a bicicleta. Que se move. Opa, Pokémon! Um Bulbasauro com Cactus nas costas. Você acabou de ver um Bulbasauro com Cactus nas costas. Mais uma fase que eu não faço a menor ideia de qual jogo que é. Que jogo que você tá dentro de uma cabana? Será que é o jogo do Jason? Tem um prego aqui com um quadro. Que tinha um bicho rindo lá dentro. Nós temos um relógio. A gente pode mexer no relógio. E tem um armário com uma aranha. Boa, aranha. E pra terminar, tem o urso aqui, ó. Ah, eu acho que a gente tem que achar todos os Troll Face que tem nessa fase. É isso. Atrás do fogo? Não. Atrás da almofada deve ter coisa, hein? Achei mais um. Falta só mais um, galera. Só mais um. Acho que a gente tem tempo pra conseguir todos os Troll Face. Ó, tem um atrás do quadro. Tem um dentro do armário. Debaixo do urso. E atrás as almofadas. Só que não dá, mano. Ó, o relógio não tem... Não me dá tempo, caramba! Será que eu não tenho que pegar essas paradas? Eu tenho que fazer alguma outra coisa aqui que eu não faça a menor ideia do que... Eu saio pra fora da casa. Eu abro a porta. Qual que foi o sentido? Eu tinha esquecido o quanto que esses Troll Face Quest é completamente tapado. Ah, level 19, Five Nights at Freddy's, galera. Achei bem da hora. Ó o rabinho aqui do Charmander. Beleza. Não! Não era pra clicar, não. Pelo amor de Deus. Tá, eu cliquei na lanterna, ligou revelando os animatronics e eu acabei perdendo o level. Pelo menos conseguiu um Charmander. Ô, moleque idiota, por que você não usa o Charmander? Evolui ele pra Charizard e bota fogo nesses robôs do caramba. Quero ver quem é mais poderoso. Uns robôzinhos vagabundos do Tinhoso ou um lança-chamas de um poderoso Charizard level 76? Ah, eu consigo virar a cabeça do moleque. Aí o moleque vira do Tinhoso e ele sendo do Tinhoso, ele pode ligar a lanterna. Que é ele que vai tacar o terror nos animatronics. Isso que dá trazer um Freddy Fazbear diretamente do Paraguai. Quando eu escolhi jogar Troll Face Quest videogames, eu achei que a gente ia jogar umas fases que faziam referência a, sei lá, Zelda, Mario, God of War. Não que a gente jogaria um level de literalmente caça-níquel. Bom, pelo menos a gente tem uma aranha aqui, show de bola. Eu cliquei no bichinho, vou clicando e vou ganhar dinheiro. Assim tá fácil, assim tá maravilhoso. Mas eu não vou sair disso, né? Eu vou ficar só clicando igual tonto. Tem um X aqui, eu cliquei no X e aí, eu perdi o level. Por que eu perdi o level? Eu nunca sei porque eu perco os levels. Se eu clicar aqui, nada acontece. Será que eu tenho que juntar 100 moedas pra poder vencer? Mas isso vai levar muito tempo. Será que vai? Será que vai? Ah, que beleza. Quando vai pra dar o 100, ele zera. Será que se eu clicar uma vez? E aí eu... Ah, tá esperando. Nossa, hein? Mas que genial esse level. Nossa, que da hora, mano. Mortal Kombat. Legal demais. Tá, então a gente tem que fazer o Fatality, que na verdade aqui é o Trollality. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, né? Na verdade, aconteceu sim. Acabaram de vir aqui uma cena estranha, anti-brutal. Será que eu tenho que puxar alguma coisa aqui, algum canto? Ah, eu abaixei as calças dele. Saco. Dark Souls, rapaziada. Já tem uma aranhazinha aqui pra nós. A gente sentou aqui pra poder recuperar a nossa vida na Bonfire. Ele veio um cachorro e apagou. Ele apagou a chama, mas que cachorro folgado. Eu tava recuperando a minha vida. Ah, eu posso girar a cabeça dele também, galera. Igual o level do Five Nights at Freddy's. Aí o cara do Dark Souls vira do Tinhoso também. Senta aí, meu parceiro. Mete a espadada nesse cachorro. Apareceu a salsicha do nada. Apareceu a salsicha. O cachorro mijou do mesmo jeito. Tá, mas a gente não perdeu o level ainda. Será que ele vai comer a salsicha? É isso? Ele vai comer a salsicha que eu tô na vida. Bom, entre um fogo e comer um hot dog, eu prefiro comer um hot dog. Agora a gente tem um jogo aqui de tacar papel higiênico. O que é isso? Que jogo que é esse, gente? Hã? O que tá acontecendo aqui? Eu vou perder o level porque eu... Ah, sobrou um cara. Nossa. Esse cara vai sentar a mão na Pop, coitado desse moleque palito. A finura do Pop, coitado. Se bater um vento, joga ele longe. Rapaziada, eu não quero entregar os papel higiênico pra vocês, não. Eu tenho que deixar um papel higiênico pra esse último cara aqui. Em vez de clicar na porta, eu vou tentar clicar nesse bichinho aqui agora. Ele virou uma múmia. Tá. Será que ele consegue assustar esse cara grandão? Ele consegue assustar o cara grandão. Humor 10 barra 10. Oxe, o level ainda não acabou ainda? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que descer a descarga. Só quero que esse jogo acabe logo. Pelo amor de Deus, acaba logo. Goat Simulator. Um clássico. Ó, a gente tem aqui a cabra. Posso descer ela. Tá, eu posso descer ela. Ela ficou aqui embaixo. E aí? Tá, o foguete. Os caras não conseguem ficar um level sem fazer piada com flatulência ou fezes, mano. Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, velho. Eu não aguento mais. E eu passei de level. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho 30 anos de idade. Eu não vou rir com piadinha de peido. Eu não vou. Caraca, será que esse aqui é Plug Ink? Da hora, velho. Porque ele não é um jogo tão óbvio, tá ligado? Ó, eu vou começar aqui pegando essa aranha. E aí a gente tem que escolher se a gente quer provavelmente um vírus, uma bactéria, um verme. Eu quero todos eles. Posso pegar? Eu peguei todos. Deu pra pegar. E agora? O que que eu faço? Como é que eu infesto? Toda a humanidade. Ah, dá pra clicar na porta. E assim, toda a humanidade foi dizimada pelo vírus trollagem. Nossa, meu Deus. Isso aqui é muito 2012. Agora a gente tem um daqueles jogos Tower Defense, que é o Clash Royale Clã. Clash Royale Clã. É. Aí a gente tem três opções normais num jogo como esse. Um canhão, um poderoso guerreiro e uma privada. Uma privada. Adivinha qual desses três itens que eu tenho que usar? Eu aguento mais. Eu aguento mais, cara. Jogo muito engraçado. Vou deixar a minha risada agendada para amanhã às 11h59. Eita, eita. Joguinho de carta, joguinho de carta. Eu vou usar a carta das fezes, porque é só isso que o jogo sabe fazer piada. Como é que eu faço? Eu quero pegar a carta. Não dá, não dá. Eu não consegui fazer nada. Ó, pra começar, que tem mais uma aranha. Como é que eu apago isso aqui, caramba? Eu não posso dar nenhuma carta, velho. Não dá pra fazer nada nessa porcaria. Clica... Ah, ele apagou com cuspe. Evoluímos. Saímos de fezes para um simples cuspe, que é muito menos nojento. Estamos progredindo, graças a Deus. Jesus amado, isso aqui é um level? Mano, o que tá acontecendo? Mano, eu tô ficando com medo. O que acabou de acontecer aqui? Olha que som mais macabro, pelo amor de Deus. Ah, velho. Olha pra isso aqui, galera. É uma alavanca que eu vou puxando, a parada vai ficando mais nítida. Como é que eu faço isso aqui, mano? Vai, 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 vai. Aê, foi. Isso é pra ser Uncharted? O que Uncharted tem a ver com eu ter 93 graus de mil pips? A de um óculos urgentemente. A gariô. Nossa, esse aqui também é um clássico, hein, galera? Quem se lembra dele? A gente tem aqui a grande bola trolladora. Eu dividi em duas. Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu nem vou tentar entender o que aconteceu. O importante é que a gente conseguiu passar de fase. Ah, finalmente, mano. A gente tem aqui um Super Mario. Dá pra ter um Troll Face Quest de jogos e não ter o Mariozinho da galera? Marião, você tem que descer no cano, meu parceiro. Vai embora. Como é que eu gostei? Esse aqui faz sentido. Isso aqui seria como se fosse o Super Mario na vida real. Será que você vai descer por um cano de descarga e vai chegar numa nova fase debaixo da terra? Super emocionante pra você tentar passar? Não, meu parceiro. Você desceu pelo cano? É fezes, é meleca, é a força completa. Esse aqui é o joguinho de atravessar a rua. Clássico também. Olha pra essa galinha, galera. É quadrada. É a galinha do Minecraft. O que é isso, mano? Passou um cara totalmente louco ali. O que é isso? Não! Eu devia ter esperado o trem passar. Deixa os carros passarem. Show de bola. Meu Deus do céu. Mas que lerdeza é essa? Vai, trem! Vai, trem! Mas que caramba! Cadê o trem? Eu acho que não tem como a gente atravessar essa pista, não. E por que que o diabos de uma galinha tá tentando atravessar uma linha ferroviária, caramba? Eu aposto que tem alguma coisa a ver com aquele carro descolado que apareceu. Assim que ele aparecer, eu vou pular na rua. Assim que ele aparecer... Ainda não é esse. Não. Eu acho que é agora, hein? Eu acho que é agora. Pula! Boa, pulei. E o carro freou. Ah... Isso aqui é um assalto. Half-Life 3. Tá aí o jogo que nunca vai acontecer. Não é sério. Half-Life 3 já virou meme, zoeira. A galera simplesmente aceitou que é um jogo que nunca vai ser produzido. E como eu conheço essa zoeira, e aqui atrás a gente tem um calendário de 2016, provavelmente tem alguma zoeira com essa data. Eu tenho certeza que tá aqui, velho. A zoeira tá aqui, galera. Ah, eu tenho que segurar o calendário e o tempo vai passando, galera. 2070, 2080 e o Half-Life não chega. Vamos tá ficando véio. E em 2116, o jogo foi finalmente lançado. E como todo jogo que demora demais a sair, ele é um completo lixo. Ah, é um Rick Rolled. O cara foi trollado por um Rick Rolled. Bom, a culpa é sua, seu velho burro. Bota na sua cabeça que Half-Life 3 nunca vai sair. Nunca! E assim, galera, a gente conclui todos os levels do jogo. A gente consegue zerar o Troll Face Quest videogame. Aí como eu consegui capturar todas as aranhas, eu consegui destravar um novo level, que é um level em homenagem a Undertale. Bem da hora. A gente tem a batalhazinha aqui do Undertale. Tem um monte de papel higiênico, uma bunda. Eu prefiro não ter jogado esse level, mano. Pra que que eu joguei esse level, caramba? Pra você que gosta de Undertale, tá aí, ó. Seu jogo foi ridiculamente arruinado. E como eu consegui também capturar todos os 10 Pokémons, a gente tem um level em homenagem ao Pokémon. Nós temos aqui um Pokémon Baldi. Isso poderia ser muito estranho, mas... Ah, Game Freak. O que que você fez com o Pokémon, mano? O que que você fez com o Pokémon? Posso que tenha alguma coisa a ver com a privada, mano? É que lógico que tenha a ver com... É lógico que tenha a ver com a privada. É o Pikachu. É o Pikachu feito de... Troll Face Quest. Pelo amor de Deus. Ninguém que tá assistindo a esse vídeo nesse exato momento tem dois anos de idade pra morrer de uma besteira dessa, não. Enfim, esse foi o Troll Face Quest Videogames. É engraçado? Se você tiver no maternal, talvez seja. Agora, eu vou ali, porque minha barriga tá doendo. Então, vou fazer uma parada na privada que, sei lá, a gente pode batizar de... Troll Face Jazz Ghost. Tchau pra vocês. Obrigado.